Tchau, filma que é isso, buckle down! Ih, pessoal, que dará que vocês me ajudam a usar mais um vídeo de salve-se-galá. Tô aqui, já vendo mais um vídeo do... da cidade lá, dos coisas. Então, vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu tenho feito, que eu fiz aqui na cidade. Não foi muita coisa assim, aqui tá as casas de sempre, eu puxei uma rua, acho que pra cá, consegui fazer... Nossa, três casas aqui, provavelmente não tem ninguém. Nossa, tem muito vila de lana aqui. Sabe que cada casa, a partir de algumas, tem duas vila de um bebê. Aí se reproduzir muito rápido, tá ligado? Aí aqui, eu puxei essa rua aqui, deixei plano a montanha, é mais ou menos igual a essa aqui. Aqui eu comecei a explodir com TNT, mas ainda não... só falta quebrar algumas coisas aqui, que eu fiz uma pontezinha assim, só pra... Ficou melhor. Só logo tá assim, tá? Quero ver se eu... deixo aqui plano, não sei o que eu tô pensando ainda. Fiz aqui essas casas, já todo mundo já sabe. Eu ainda não fiz o bagulho de pesca lá, porque eu esqueço, mas não dá e tal, 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 tal. Comecei a fazer umas casas por aqui. Fiz essa, essa, e essa. E vou fazendo mais lá com o tempo. É que foi besteira só que eu fiz, só... só... só comendo. Então... É... Ah, falta uma coisa, falta uma coisa. Tá? Tá? Né? Olha lá. Isso aí. É porque eu ainda não terminei, tá ligado? Tão preguiça. Mas... Olha que tomadíssima. Eu não... Eu não sei fazer um farol, tá ligado? Isso aqui era pra ser um farol, mas... Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer meio que uma passarela assim, sabe? Que dá pra ver assim... A cidade, assim, de longe, assim, tá ligado? Nossa, tá... Tá pequeno ainda, mas... Tá beleza. Tô querendo, sabe o que? Vou ver se eu consigo fazer mais pra cá. Nossa. Deixa eu... É porque aqui não dá, não dá. Tem que ter pouco espaço, mas... Então é isso. Pode ser só o salário, se você gostar, se você gostar, se você gostar e se gostar do vídeo e do canal. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, se inscreva no canal e se inscreva no canal. E... Até o próximo episódio. É...